O MENQUETO CHAMI, CADAGUA TEM SONI Estamos na Semana Cultural do Colégio Cacique Otávio dos Santos, a Semana Cultural Indígena Caigang. Na nossa Semana Cultural, nós temos muitas atividades que são proporcionadas à comunidade, aos visitantes que vêm aqui para fazer atividades diferentes daquilo que eles estão acostumados dentro de uma realidade urbana. A escola está localizada dentro da aldeia Marrecas, na Reserva Indígena de Marrecas, onde nós temos o povo caigangue, que mora aqui há muitos e muitos anos. E a escola representa muito para esse povo. Essa Semana Cultural passou a ser muito importante. Ela se comunica junto com a comunidade indígena. Deu o maior exemplo para a comunidade quanto para a juventude indígena aqui da aldeia indígena Marrecas também. O novo ensino médio e os itinerários formativos com os quais nós trabalhamos aqui na escola, eles estão dentro dessas atividades que nós realizamos aqui na Semana Cultural. Por quê? Porque é o estudo local, é a valorização da cultura, a busca pela ancestralidade, empregado aos conteúdos que vieram dentro do novo ensino médio. As aulas de robótica ajudam na valorização da cultura indígena, como as armadilhas, que existem dois tipos, no caso, que são as capturas de animais e de peixes. E eu gosto das aulas de robótica porque envolve tecnologia e outras coisas mais avançadas que os povos caigangue não conhecem. É muito interessante trabalhar robótica em comunidades indígenas porque às vezes as pessoas pensam, mas o que tem a ver a tecnologia com indígena, com uma visão muito fechada, com uma visão muito eurocêntrica. E na verdade a robótica, ela nada mais é, qualquer processo de automação, a capacidade que você tem de utilizar o conhecimento seu da natureza, é utilizar a física, para sanar um problema que você tem, para você conseguir facilitar um trabalho que você tem. E nisso, os nossos povos indígenas do Brasil dão aula, como sempre, nas suas armadilhas, na sua arquitetura, na toda a funcionalidade da tecnologia indígena. Esse trabalho com a robótica, não apenas ele traz a tecnologia e um adjornamento, mas ele também pode ser usado para resgatar toda a tecnologia ancestral e mostrar esse pertencimento que a cultura indígena já tem. Esse itinerário formativo, na verdade ele começou como apenas introdução à informática, foi uma demanda da comunidade, não apenas aqui da comunidade de Marrecas, mas de todas as comunidades indígenas aqui do Paraná. Ano passado nós tivemos uma formação, não apenas uma formação, na verdade, a Imenta foi montada de maneira colaborativa e foi incluída a robótica. Foi estendido agora para três anos, esse itinerário, e virou introdução à informática e robótica. Esse projeto aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, é nada mais do que um sensor de distância utilizando o nosso sensor de ultrassom e ele tem sensores e atuadores, assim como uma armadilha. Toda essa base da programação, toda a base da tecnologia moderna, ela já se encontra na tecnologia ancestral. Então fica muito mais fácil de fazer uma ponta entre esses dois conhecimentos, fazendo esse resgate do conhecimento para ele não ser perdido com o tempo. A matéria que eu mais gosto da nossa escola é o de robótica. Eu aprendi um pouco com a robótica, aprendi com os fios que nós estamos fazendo, que os professores estão ensinando para a gente. Desde pequeno, eu estudo aqui na escola, e aprendi um pouco da língua portuguesa. Desde pequeno, eu falo a língua caigangue também. Desde pequeno, eles vêm falando a língua materna. Com eles chegando na escola, a gente já ensina eles em português, em duas línguas, bilíngue. Português, ao mesmo tempo, caigangue e português. Para os jovens indígenas caigangue, é muito importante a cultura, a dança e a aprendizagem no colégio. Hoje é um dia muito importante para nós, ao qual eles representam o 19 de abril, que é um dos dias mais importantes para todos os povos indígenas do Brasil. E hoje estamos dançando aqui, e os professores ajudaram bastante a gente nessa semana. E também a importância do trabalho, ao qual tem a maior ajuda da comunidade, que cada um representa aqui da nossa parte, como a dança, os alimentos e os jogos, as quais são os antecedentes nossos. Daí, cada um está representando aqui, como a corrida, o arco e flecha, e a caminhada, a qual eles mostram como é a natureza aqui, por dentro, como que a gente vive. E a dança também, ao qual eles mostram como é a nossa dança, ao qual a importância dos danços, a língua e dos passos ao qual usam. E as pinturas também, que são muito importantes por causa dos significados, ao qual representam cada parte dos animais aqui, da natureza em si, que é representada na lua, no canto e na dança ao qual eles fazem. O colégio incentiva muito, a cultura indígena. Tanto é que as mães vêm aqui cuidar os filhos na escola, e ficam fazendo os artesanatos deles aqui. E aí, os alunos já vão aprendendo com a mãe aqui no colégio mesmo. E é uma fonte de renda que as mães fazem durante o dia aqui, enquanto elas cuidam os filhos que estão dentro da sala de aula. Elas são muito preocupadas com os filhos. A economia comunitária é muito importante aqui dentro da nossa aldeia, para os alunos aprenderem a vender o nosso produto online, para o mundo inteiro saber que o índio também faz os seus artesanatos. E para eles saberem vender os artesanatos lá fora também, tanto na internet, como eles saem também para as cidades venderem. Então, os alunos que estão aprendendo hoje, mais tarde, eles vão dar mais valor à nossa cultura ainda.